Bom, esse super lançamento da Inti veio para causar com a mulherada, viu? Primeiro, olha que embalagem maravilhosa, digno de perfume francês, não é? Mas o perfume que o Vuvies desperta é uma marca bem conhecida pelos homens. Aquele natural da mulher, sabe? Cheiro de... Pois é, mas pode ficar tranquila, que não vai vir com cheiro de outra mulher não, viu? Na verdade, ele mesmo não tem cheiro de nada. O que ele faz é aumentar a sua própria produção desse cheirinho, o feromônio feminino, o que tanto atrai os homens. Mas não funciona só com o ogro não, viu? Se seu gato é mais tímido, se prepara para ele te desejar como nunca. Ninguém resiste a uma dose dessa. Vai por mim. Ah, e eu disse que resolve para os dois lados, né? Vamos lá. Além do Vuvies atrair o homem pelo cheiro, na mulher a ação é direto na veia. Bom, direto na vagina, né? Para ser mais exato. Ele é um poderoso excitante feminino e faz a mulher pegar fogo na cama assim, rapidinho. Bastam de 3 a 5 gotinhas que você vai aplicar no clitóris e também no canal da vagina. Em minutos, ele começa a esquentar a região e provocar uma excitação bem gostosa. Além de aumentar a lubrificação. Se preparem, casal, que hoje à noite os instintos de vocês vão tirar vocês do controle. Numa noite selvagem de verdade.